Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Lierius Tech, será que é o que tá aí no título do vídeo? O que que te parece isso aqui? Um Windows 98 né não? Em pleno 2024 E aí? Internet Explorer, Microsoft Office 2003, o Windows Media Player Mandei abrir, não quis executar por quê? Ó, o Windows Media Player aqui, funcionando perfeitamente Vamos abrir aqui o Internet Explorer A hora que eu abrir ele vai entregar É, tá rodando o Edge no Windows 98 Não galera, isso aqui não é o Windows 98 Isso aqui é apenas o Windows 10 Que eu configurei pra deixar com a interface do Windows 98 Eu vou subir um vídeo, tá É, amanhã Onde eu vou estar mostrando como que eu fiz essa customização todinha aqui Sem fazer muita modificação interna no sistema A título de utilização de programas Eu não coloquei o Classic Shell como todo mundo coloca Pra ficar com aquele menu iniciado, eu acho que não precisa Então já deixei ele com essa cara aqui Que já dá aquela essência de usabilidade do Windows 98 Já dá mais que... Claro, não é a mesma coisa porque apesar da aparência clássica do Windows que está aqui Obviamente que se eu acessar aqui, por exemplo, alguma pasta interna ele carrega dessa forma Ele não vai abrir aqueles diversos menus que tem no menu iniciado clássico, né No Classic Shell Mas já é alguma coisa Aí eu troquei os ícones, tá Botei todos os ícones do Windows 98 Vocês estão vendo aqui, ó Com exceção do Onidrive e alguns outros ícones O resto tudo foi trocado Eu vou deixar pra vocês, galera Uma pasta que é essa aqui, ó Onde você pode fazer uma modificação completa Pra ficar com a cara do Windows 98 O seu Windows 10 Eu só modifiquei os ícones Mas você pode alterar tudo praticamente Vou até abrir o preview pra vocês aqui, ó Vou deixar abrindo fotos mesmo Mas o ideal seria instalar o Windows Essentials Live Essentials Pra ter lá um negócio de imagem, aquelas coisas todas Bem ao estilo de época mesmo Mas vou deixar aqui, ó Tá vendo? Você pode deixar o seu Windows 10 Extremamente com a cara do Windows 98 Todas as modificações estão aqui Essas modificações que eu fiz aqui Elas são bem básicas Tá Eu nada mais fiz aqui que colocar Um tema de alto contraste Um papel de parede que veio presente dentro daquela pasta O tema do Windows Media Player Classic Que também veio dentro daquela pasta Tá Eu tenho até como ocultar aqui O Windows Media Player Tá esse aqui E deixa eu voltar aqui pra Pra capas E aqui você tem o modo capa, tá vendo? Que dá esse visual clássico do Windows Media Player Nesse método que eu fiz aqui Sem muita intervenção Apenas trocando os ícones Do sistema e o papel de parede Fazendo algumas modificações visuais Utilizando um tema de alto contraste Não ficou tão 100% Quanto naquela thumb Que eu mostrei pra vocês agora Né? Nesse preview aqui, ó Você pode deixar Ele com a cara ainda mais, né? Do Windows 98 Ó Deixa eu dar um Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem Ó Fica exatamente Tá vendo? Eu posso dar, ó A cara do Né? O Windows 98 aqui, ó Por completo Se vocês quiserem ver isso aqui Isso aqui dá mais trabalho Eu posso trazer Vocês comentem aí No outro vídeo Ou nesse vídeo aqui Mas eu vou Tá trazendo um vídeo pra vocês Mostrando É... O... Como é que eu fiz pra deixar ele com essa aparência aqui Esse vídeo aqui Eu dedico ele pro meu amigo Mark Lá do canal Feta Tutoriais Que ele gosta desse visual Clássico do Windows, né? Ele utiliza o Windows 7 Ele usa muito o Linux também Mas ele utiliza o Windows 7 E eu vejo que tanto no Linux Quanto no Windows 7 Ele utiliza esse visual, né? Mas o Windows 9X aqui O Windows visual clássico Então tá aí uma boa oportunidade E digo mais Fica bem leve, tá galera? Se você pegar aí Um Windows 10 Lite Da vida Ou aquele Windows 10 Teeny Né? Você dá uma sobrevida Pro seu sistema Com a cara do Windows 98 Você faz a configuração aqui Você vai ter aí o Windows 98 Pra você poder usar Os ícones, né? A essência de usabilidade O navegador, obviamente Que eu deixei aqui O ícone do Internet Explorer Mas Estamos falando do Edge Que é um navegador Que é mais navegável Tem o Internet Explorer aqui Ah não O ícone voltou Tá vendo, galera? O ícone do Internet Explorer voltou Mas tem o Internet Explorer aqui, tá? Se eu vim aqui, por exemplo Eu tô rodando isso aqui Numa máquina virtual E às vezes Ele me atrapalha Pera aí Se eu vim aqui, por exemplo Na pasta Disco local C Deixa eu carregar aí Arquivos de programa X86, que seja Se eu vim aqui Se o Windows tá aqui É o Home, tá, galera? Se eu vim aqui no Microsoft Internet Explorer aqui, ó Internet Explorer tá aqui Aí é o 9 Ó, ele fica com essa interface aí, né? Mas a Microsoft Ela quer que você utilize o Edge Então ela vai te encher o saco Pra você usar o Edge Mas Vocês podem ver Que o Internet Explorer está aqui, ó E ele funciona, tá, galera? Mais ou menos Mas funciona, tá? Vou botar aqui Comagurações padrão Ele vai funcionar Não quero Ele vai ficar te enchendo o saco Você vai ter que botar Uma página do Google aqui Pra usar Mas quem que usa Internet Explorer hoje, né? Praticamente ninguém É muito saudosismo Mas tá aí, ó No Media Player aqui Eu consigo botar Qualquer tipo de arquivo de música De vídeo Ele vai abrir Porque é o Media Player atualizado Né? Eu consigo estar utilizando Qualquer aplicação No Microsoft Office Abrindo arquivos atuais, tá? Isso aqui é uma grande alternativa Não tem interface Ruibon Não tem interface Ruibon Mas tem a mesma funcionalidade Do Office atual Então Eu consigo abrir aqui Qualquer Tá? Qualquer arquivo No Microsoft Office atual Sem problema nenhum Tá tudo em português Bonitinho Né? E eu fiz apenas Poucas modificações No Windows 10 Isso aqui é o Windows 10 22H2 Podem ver aqui Que as configurações Estão aqui Né? Eu poderia Fazer uma configuração Mais profunda Se vocês quiserem Eu faço Vocês comentem aí Que eu vou ter todo esse trabalho E trago pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que esse vídeo Seja minimamente útil Pra vocês Pra quem gosta De saudosismo Tá aí Como você deixar O seu Windows 10 O Windows 11 Você vai ter que instalar O Classic Shell Não tem como Mas se você quiser Dar uma É... 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 Modificar O seu Windows 10 Pra se parecer Com o Windows 9X 98 ME2000 Tá aí, ó 1920x1080 É a resolução Pera aí Pera aí Pera aí, pessoal Desculpa Ó 1920x1080 Tudo com a devida Cara de Windows 9X Windows 98 Né? É isso aí, galera Deixe aí seus comentários Do que vocês acharam Né? Ah, e tem os screen savers Também que eu não mostrei Pera aí Pera aí Que tem aqui, ó Windows extras Screen saver Tem sons Tem tudo aqui, tá, galera? Ó Tem todos os screen savers Do Windows 98 Basta que você Pegue isso aqui E jogue na pasta Seu Windows 632 Tá? Eu vou abrir aqui mesmo Se tá mais fácil Vocês vejam aí Ó Famosa Aquela famosa bola 3D Tem aqui o Logo do Windows Que no Windows 98 Não é esse Esse aqui é do Windows XP Tá? Tem esse famoso Labirinto aqui, né? Quem que Usou o Windows 9X Não ficou Um tempão Olhando isso aqui Pra ver onde que dava Pra ver onde que isso daqui ia Esse famoso labirinto Né? Quem que não ficou Doido aqui Tentando achar Aí passa rato Passa alguns objetos Vira de cabeça pra baixo Tem hora que você não sabe Que posição que tá Se tá no teto Se tá no chão É muito doido Né? Quem que nunca passou horas Vendo isso daqui, né? Tem os canos também Aqueles canos 3D Esse aqui era Revolucionário pra época Galera Olha aí Em abrindo em tela cheia Esse aqui era Revolucionário pra época Tem esse outro Aqui que eu não sei Que que é Deve ser algum After Dark da vida É, não carregou É After Dark Fish Era o peixe É Aí tem o After Dark Fly Screen aqui É Vamos ver esse aqui Esse aqui é aquele As famosas É Olha Até deu engasgado, hein? Uma máquina ultramoderna Deu engasgado Eu tô dando Máquina virtual, galera Tem essas linhas aqui Ah, tem o Aquele Ah, aqui, ó Esse aqui é bem Windows 9X mesmo Olha aí Isso é bastante Windows 9X, né? Muito legal isso Quem aí? Comenta aí Quem ainda usa Descanso de tela Quem ainda usa isso Hoje em dia? Comenta aí Comenta aí Que eu quero saber Aqui é o famoso Aquele Aquela Aquele texto, né? Eu lembro de ver isso Muito em empresas Que as pessoas colocavam O nome da empresa Ou quando o computador A pessoa saía, né? Por horário de almoço Alguma coisa Aparecia lá Volto já Em horário de almoço O pessoal botava isso Eu achava muito legal isso Aqui Tem essas estrelas, né? Que é o meu estilo Do outro E esse aqui Será que é o Marky 3D? Não Esse aqui é outro Esse aqui eu não conheço Deixa eu ver Esse After Dark Aqui Flying Vamos ver se vai carregar Eu acho que não Mas tudo bem Eu não carregou, não Bom, galera É isso aí Como é que você tem sono? Você tem todos os wallpapers Do Windows, ó Quem que já usou isso aqui, hein? Naquele modo É... Mosaico Ficava cheio de quadriculadinho Na tela Aí o do Windows 95 Já bem antigo Aqui é o fundo verde Sem nada Aqui é do Windows É... É só aquela Aquela nuvem, né? Sem a logo Aqui o Windows 95 Aqui também É... O Windows 95 Feio Isso aqui eu achei feio Isso aqui eu não gostei, não Isso aqui é uns bubbles Aqui tem aqui do Windows 98 Isso aqui é o que é melhorzinho, tá, galera? Isso aqui é clássico do Windows 95 Eu tive um teclado desse Muito tempo depois Eu tive um teclado Microsoft desse aí Ó E é isso aí, galera Vocês são nostalgia de hoje Fica por aqui Curta, comento, compartilha Valeu, falou e fui Fica por aqui 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 Obrigado.